Fala minha galera, é o seguinte, agora chegou a hora da gente palpitar. Dica pro final de semana, especial pra você, hoje tá boa demais, confere aí como é que tá. Você tá igual a Maria Felipe, na semana passada com a Ponte aqui, eu tenho que ir pra aí, porque estão no modo green, é isso. Vamos pro terceiro green em seguida? Vamos chamar? Então vamos lá, vamos pra Portugal, meu amor, oitava rodada da Liga Portugal, o jogo acontece hoje às 4h30 da tarde, então se liga, tá? O jogo hoje é o líder do campeonato português, o Sporting Lisboa, com 19 pontos, contra o Arouca, que é o 13º colocado, 6 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. Tudo bem, tá no início, mas a gente já começa a ver nessa configuração inicial, quem pode brigar pelo quê, né? Então o Arouca, se quiser brigar lá em cima, vai ter que jogar muita bola. E agora é uma pedreira aí que eles vão enfrentar o Sporting jogando em casa. O retrospecto do Arouca nos últimos 5 jogos, olha aí, o Arouca, ele perdeu por Chaves, 2x0, venceu fora aqui, depois perdeu, perdeu e empatou. Só venceu 3 dos últimos 10 jogos, então o Arouca realmente vem numa retrospectiva muito ruim, é um time muito limitado tecnicamente, vai enfrentar um bom time, que é o Sporting. Tem tudo pra perder o nosso grande Arouca, portanto a gente vai de ML Sporting, o Sporting pra vencer essa partida. Mas a gente vai duplar, porque a casa de aposta, a Bet Nacional, acaba dando uma cotação muito baixa pra esse Sporting vencer, mas é mais alta do que outras casas de aposta. Mas aí, se a gente duplar com outro cenário aqui, vai dar uma cotação bem boa. Então a gente vai pra um jogo que acontece hoje, 2 da tarde também. Então são 2 jogos, acho que esse jogo é amanhã, tá? Se eu não me engano, esse jogo acontece amanhã, 2 da tarde, oitava rodada, meio de um esquema. Campeonato português, e a gente vai no Braga, que é o quinto colocado com 13 pontos, contra o Rio Ave. Esse aqui sim, na zona de rebaixamento lá, flertando ainda mais pra um descenso. E por que que eu vou chamar atenção no Braga? É um time que tá na Champions League. Esse é um time grande nesta temporada lá em Portugal. Então é um time que tá muito bem aí na Champions League. Muito bem não, né? Conseguiu classificação, mas é um time que tá se impondo lá em Portugal. Vamos ver o retrospecto do Braga? Só pra gente exemplificar aqui, ó. Olha lá. O Braga venceu o Union Berlin, que fez uma campanha espetacular no Campeonato Alemão. Venceu fora de casa, tá? Deu 3x2, os caras tão cheios de moral. A Champions League não acontece agora. A próxima rodada é só daqui a duas semanas. Então os caras vão de força máxima pra tentar subir, né? Entrar no G3 ali da Liga Nacional. Venceu aqui, o goleou o Estrela Madura fora de casa. Goleou o Boa Vista em casa. Acabou perdendo pro Napoli aqui na estreia da Champions League. O Napoli também é outro grande time da Itália. E aí se enfrentaram na Champions League. Mas no português é só goleado, né? Mas no português os caras acabam mandando muito bem. É o melhor ataque da competição. O Braga fez 18 gols. Então, olha cá, 23 gols nesse recorte aqui dos últimos 5 jogos. Vamos no adversário. E o Ave, que tá caindo das pernas também. Se o Braga goleia, o Sport acaba sendo goleado em alguns momentos. Foi goleado aqui pelo Moreguense. Perdeu pro Sport por 2x0. Empatou em casa, né? Um revés aqui, né? A gente pode considerar porque o Riovi precisava vencer. Também empatou e acabou perdendo pro Porto. É o pior ataque da competição. Então não tem conversa. A gente tá falando do melhor ataque contra o pior ataque. Dito isso, o Braga vence essa partida. Então vamos lá. Vamos de duplinha, né? Fazer uma duplinha. O Sport vence e o Braga também vence. Espelhando aqui a tela da Bete Nacional pra você. No Campeonato Português, gente, a gente vai cair embaixo, tá? A gente procura aqui, ó. Na terceira aba aqui, ó. Portugal, primeira liga. Facinho de achar. E a gente vai aqui, ó. Então eu acabei, deixa eu ver aqui, é. Acabei trocando as bolas. O Braga que é hoje e o Sport em amanhã. Então o Braga é hoje, duas da tarde. O Sport amanhã, quatro e meia. Odd 1.66 nessa duplinha aqui. Pra mim é uma aposta muito boa. Poderia vender meu carro pra colocar na minha cadeira. Mas a gente vai com a nossa steak fixa do programa. Que é isso. Tá feita. Vamos lá que hoje eu quero ir pra Premier League. Campeonato Inglês. Coloca na tela aí pra gente ver o jogo clássico que vai ter amanhã, meio-dia e meia. Arsenal contra o Manchester City. O Arsenal terceiro colocado com 17 pontos. Um ponto atrás apenas que o Manchester City, que é o primeiro colocado. Vamos colocar aí o retrospecto do Arsenal. O Arsenal que vem marcando bastante gol, né, nessa temporada. Empatou com o Tottenham em casa na última rodada por 2x2. Que jogou em casa, né. E aí são jogos em casa, tá, gente. 4x0 no PSV pela Champions League. 3x1 no Manchester United. Tá muito mal das pernas esse ano. 2x2 com o Fulham. E 2x1 no Nottingham Forest. Você vê que teve ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos. Ambos marcam batendo em quatro dos últimos cinco confrontos também. Entre Arsenal e City, né. As últimas quatro, cinco vezes que eles se enfrentaram. Bateu ambos marcam quatro vezes. Que é a dica que eu vou dar hoje. Vamos lá pro retrospecto do City. O City, todo mundo sabe, né. Que é o time que marca muitos gols. E deve marcar também jogando fora de casa. Até porque é um confronto direto. E se o City perder esse jogo, vai perder a liderança. O Arsenal passa a ser líder. Então vale demais esse jogo pras duas equipes. Então aí, ó. O City bateu ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos. Então ambos marcam batendo em seis dos últimos sete no geral. Mas jogando fora em quatro dos últimos cinco. E por isso a gente vai dar essa dica. Vou sentar aqui pra fazer essa aposta. Vamos aqui em futebol. Inglaterra Premier League. Vamos pro jogo de amanhã. 12h30 Arsenal e Manchester City. E procurar aqui. O ambos marcam. Ó, de 1h64. Vamos colocar cenzinho, que é o nosso stake. E tá feita a aposta. Mais uma aqui do Partiu Bater. Onde nós vamos e por quê, meu querido Helder? O campo é seu. Então uma dupla. Galatasaray ganha com empate anula. Juventus ganha com empate anula. Temos aqui uma odd. Vai aí verificar 1.74. Boa. Então vamos lá. Headcap zero no Galatasaray. Headcap zero na Juventus. Ou empate anula em ambas também. A gente vai fazer essa dupla. Dica de um apostador profissional. Helder da Beti junto com o cara que sabe tudo e mais um pouco como é que funciona a máquina. Vai lá, Reinaldo. Então vamos lá. Juventus contra Torino. A gente vai no Handicap asiático zero da Juve. Que tá pagando 1,35. O jogo é hoje, tá, gente? Hoje, 1h da tarde, nesse sabadão. Daqui a pouco. Daqui a pouco. E a gente volta aqui pro Campeonato Turco agora. A gente vai procurar a Turquia. E aí vai descer, ó. Lá em baixão. Vai procurar a letra T. Aqui em ordem alfabética. Nós já estamos em Sérvia, Tunísia e Turquia. Superliga da Turquia. O jogo do Antalya Spor contra o Galatasaray. E a gente vai também no Handicap asiático do Galatasaray. O Handicap zero pagando 1,28. Temos uma odd 1,74. No caso, você entrou no gala, é isso? É, ele. Lá é ele. E a gente vai aqui. Meu gala é gigante. Botar cenzinho na dica do Helder da Beti. Tamo dentro, hein? Bora de novo lá na Turquia. Que eu encontrei o mercado top. Que é o mercado de escanteios. Que possui lá na Beti Nacional. Quem não sabe, vai lá na aba de escanteios. E aqui temos Galatasaray também para ter mais escanteios. Com uma odd de 1,58. Opa! Vendo aqui o retrospecto do Galatasaray contra o seu adversário Antalya Spor. Mesmo jogando como visitante, sempre teve mais escanteios. Por essa partida ser mais agressiva com o Galatasaray buscando a todo momento o seu gol e a sua vitória. Galatasaray, por consequência, vai ter mais escanteios. Essa é a minha segunda dica do dia. Então vamos lá. Mais uma vez para o campeonato turco. O Galatasaray para vencer em número de escanteios. Galatasaray terá mais escanteios na partida. Lá no campeonato turco contra o Antalya Spor. Você vê aqui mercado de escanteios. E tem resultado final escanteio. Para o Antalya Spor vencer está 3,05. Empate está 9,20. Para ter o mesmo número de escanteios dos dois times. 5x5. 4x4. Mas não. A gente quer que o Galatasaray tenha mais escanteios do que o time adversário. Então pagando 1,58. É a dica extra que a gente coloca aqui, senzinho, que é o nosso stake do programa. Espele a tela aí. A gente vai no Colossal. Conhece? O Esporte Clube Vitória. O Colossal, Helder. É o Esporte Clube Vitória. É o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. É o time que tem tudo para ser campeão. Vai subir nas próximas rodadas. E eu tenho uma informação muito quente. Informação de bastidor para a gente fazer uma entrada nesse jogo. Primeiro eu vou soltar a informação e depois eu vou dizer... Primeiro eu vou fundamentar, né? É uma informação. E depois a gente vai fazer a entrada. O Vitória, a diretoria, em nome de Fábio Mota, que é o presidente do clube. Primeiro, para quem está no chat aqui pela primeira vez, nós somos de Salvador, da Bahia. Então eu sou repórter, Rainan Narrador. A gente está imerso nesse mundo esportivo há algum tempo. Então a gente sempre busca colher informações hoje para a gente tentar fazer as nossas fés aqui. Então o Fábio Mota, que é o presidente do Esporte Clube Vitória, ele antecipou o salário de novembro. O salário que era para cair no dia 5 de novembro já caiu. É uma forma de bicho. Por quê? O Fábio Mota entende que ele quer logo subir. Não precisa deixar nas últimas rodadas. O Fábio Mota, que é torcedor do Vitória há muitos anos, ele sabe que o Vitória por duas vezes na Série B teve o título na mão e deixou escapar nas últimas rodadas por problemas internos de, ah, bicho, jogador e tal. Como ele não quer correr esse tipo de risco. Então já caiu uma conta aí de um patrocinador. O Fábio Mota chegou junto, já fez antecipação. Então os jogadores já chegaram lá no sul, em Criciúma, para jogar no Heriberto Rios forrados. Com dinheiro no bolso. Então considera um bicho aí, já tem um adiantamento. Ganha essa partida porque vai ter muito mais. Mas a gente não vai para o Vitória ganhar não. A gente vai buscar uma oportunidade ainda mais segura para a gente mandar nesse jogo. Abre lá, Rainan. A gente vai no mercado de gols. Mas eu quero que o Vitória faça um gol nessa partida. Se a odd me permitir, eu espero que sim. Vamos lá. Uma odd quase 1.60 para o Vitória, que é o líder do campeonato, fazer um gol é capaz de não fazer. Porque, sei lá, contra o CRB, por exemplo, teve uma evasão da torcida. Eu até entrei nessa vez também para o Vitória fazer um gol. O Vitória tomou 6x0. Mas a circunstância agora é diferente. Por quê? Está cada vez mais perto do final. Faltam só sete rodadas. O Vitória está pegando um adversário quase que direto. É um time que está brigando também para subir. Então o Vitória quer, quanto antes, já subir e depois só focar no título. Então, esse mesmo que o Vitória perca, eu acredito que o Vitória vai fazer um gol. E essa odd aí, 1.57, Rainan, não tem nem o que pensar. É independente de green ou de red. Tem valor, a gente acaba entrando aí. Porque no longo prazo isso acontece muito. Se pegar o retrospecto do Vitória fazendo o gol fora de casa, ele é alto. Vencer o último jogo fora de casa contra o Ituano. Então, o Vitória para fazer um gol nessa partida. Ele pode tomar 10. Se fizer um, é green no nosso bolso. Então, essa é a dica extra. Vamos lá. Esse é o bilhete pronto da rodada. Que é o quê, Rainan? A gente pega uma tripla, certo? Geralmente é do Campeonato Brasileiro, mas a gente pode pegar de qualquer canto. A gente sempre pega... É a nossa aposta mais segura possível. A gente tenta achar oportunidades de ouro, né? Para a gente tentar fazer uma tripla, para tentar fugir do red. Então, hoje, o bilhete pronto é a aposta mais segura que a gente considera. Significa que vai dar green? Não. Não depende da gente. Mas, analisando e tudo que a gente tem estudado nesse método que a gente desenvolveu aqui, é o que a gente tem de melhor. Então, o bilhete pronto da rodada vai começar agora com 3 jogos. Beleza? Pronto. Posso começar? Pode. Então, a gente vai em Bahia e Goiás, ou melhor, Goiás e Bahia. Deixa eu sentar para ir fazer a aposta enquanto você fala. É isso. Porque a gente tem uma mística aqui, né? Se Rainan não sentar lá para fazer a aposta, geralmente dá red. Então, aqui dá green. Então, vamos lá. A gente vai aqui, ó. Bahia, tá? Vamos procurar uma vantagem a favor do Bahia. O Bahia vai enfrentar o... 3 ou 4? 4. O Bahia vai enfrentar o Goiás, lá em Goiânia. O Goiás, que jogou bem contra o Botafogo, né? Segurou o líder do campeonato, fez 1x0 e segurou o empate. Mas, do outro lado tem o Bahia. O Bahia que, de resultados mesmo, ainda não apareceram aquele grande resultado. Só na estreia do Rogério Senna, enfiou 4 lá no Curitiba, mas depois acabou perdendo aqui em casa. O Rogério Senna teve um tempo aí para treinar o seu time e tem tudo para sair com um bom resultado lá de Goiânia. Perdeu para o Flamengo também, num jogo completamente questionado. E mostrou que ajustou o sistema defensivo contra o Flamengo, né? Muito. O Bahia tinha plenas condições de vencer o Flamengo no Maracanã, mas acabou sendo penalizado aí com o pênalti e aí acabou perdendo o jogo. Então, acredito muito no Bahia. Nesse jogo... E o retorno de Cauli. Cauli volta. O principal jogador do time está de volta à equipe do Bahia. Então, a gente vai, Rainan, no handicap asiático mais um a favor do Bahia. O que isso significa? O Bahia pode... Se o Bahia empatar, é green. Se o Bahia vencer, obviamente, é green. Se o Bahia perder por um gol de diferença, a gente tem um reembolso nessa aposta. Se o Bahia perder por dois ou mais gols de diferença, a gente acaba perdendo. Eu não vejo o Bahia perder por dois ou mais gols de diferença nessa partida. Acredito que o Bahia vai pontuar em Goiânia. Então, um empatezinho já dá o green pra gente. Beleza? Então tá aqui. Mercado de handicap asiático mais um para o Bahia. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Coritiba. Jogo que acontece amanhã, 6h30 da noite. É o Galo contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Se tem a pior defesa, a gente vai pra ele tomar gol. Então, um gol do Atlético Mineiro nesse jogo que joga em casa, na Arena MRV, com apoio da torcida. O Galo precisa muito provar que esse ano ainda dá pra alguma coisa. Mas o Galo quer beliscar aí uma Libertadores. Então, a gente vai em uma over 0,5 gols do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode até perder esse jogo. Se ele fizer um gol, a gente tem um green. Delicioso. Vamos aqui, ó. Gols e total por equipe. Over 0,5 do Atlético Mineiro, pagando 1,12. Já temos uma odd 1,35. Perfeito. Agora a gente vai no finalista da Sul-Americana. Fortaleza, meu amor. Amanhã, 18h30. Contra o América Mineiro, que tá lá embaixo. Olha a festa que a torcida do Fortaleza fez no Castelão. Meu amigo, o que eu queria tá presente nesse negócio aí não tá no gibi. O jogo da Sul-Americana é só lá mais pra frente. Portanto, o Voivoda vai mandar o time titular pra esse jogo. E aí, sabe o que a gente vai buscar, Rainan? Pra esse jogo? O handicap asiático 0 do Fortaleza. É a mesma coisa que empate ou anula. Então, o Fortaleza, ele quer se garantir nas primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro. É um time ousado, um time que joga junto há muito tempo. Então, é claro que os caras não vão abandonar o Campeonato Brasileiro porque tá na Sul-Americana. Até porque não tá nem definido ainda. Se os caras são campeões da Sul-Americana, a história já se configura um pouco diferente. Mas, enquanto isso não acontece, os caras vão pra cima do América Mineiro, que não vem bem na competição. Então, a gente vai lá. Espelha a tela aqui pra gente. pra gente completar a nossa trinca. Tá aqui, ó. Fortaleza, handicap 0, pagando 1,19, que é a mesma coisa que empate ou anula aposta. Colocamos 100 reais, que é a nossa stake. E tá feita a aposta no bilhetinho pronto do final de semana. Feita!